Pessoal, iniciando aqui pelas Orquídeas 24,99 aqui na Cooper da Vila Pires de Santo André, tá? Olha, 24,99, uma super promoção de Fine Ops, tá? Lindona, com bastante botõezinhos para abrirem, olha. Essa daqui é do pote, ah, não falo pote, mas deu para ver, né, pessoal, que é uma orquídea de pote mini, tá? Não é mini das mini, não, que tem a menorzinha do que essa, mas essa é um pote mini, por 24,99. Lindonas, né? Maravilhosas. Amiga, desde já, gratidão por tua amizade maravilhosa. Eu só peço para você assim, não esquecer de deixar o joinha para mim, que é muito importante, e assistir o ouvido inteirinho. E quando chegar o anúncio, segura o anúncio aí para me ajudar. Olha quantos botões existem para abrirem, 14,99 as flores de maio aqui. Grande, grande, pote 11, ó. Pote 11, bonitas, lindonas, por 49,99 aqui na Cooper Vila Pires, tá? Pessoal, espero muito que vocês gostem do vídeo. E aqui, vamos lá para o valor, 14,99, 14,99 o girassol, tá? Girassol grande, lindão, hein? E as orquídeas, meninas, dá uma olhada nessas cibijuns. Isso mesmo, por 39,99. Pensa assim, numa orquídea lindona, tá? Tá aqui, linda, por 39,99. As plantas estão todas belíssimas, tá? Olha a roseira, que escândalo, hein? Meu Deus do céu, coisa mais linda que tá. As roseiras, olha a branquinha, que fofura. Muito, muito linda as roseiras, por 19,99 o vaso das roseiras, tá? Mas estão belíssimas, hein? Pensa nisso, amigas. Olha ali mais. Que lindeza. Olha que orquídea belíssima, por 49,99. Pensa no presente lindo, maravilhoso, que vai agradar, né? Aquela pessoa que você for dar, vai amar ganhar uma orquídea dessa. 49,99. Olha aqui. Que lindonas, hein? Efeito cascata. Por 49,99. Uma orquídea maravilhosa e um precinho também top, tá? E olha que nós chegamos aqui. Pensa no asbegonha linda. Olha isso aqui. Parece que não é, né? Parece que não é de verdade, mas é. Foi pintada ainda pelas mãos de Deus, viu, pessoal? Cada pontinha dessa foi Deus quem pintou. Maravilhosa. As plantas são maravilhosas, né? Sabe quanto? O precinho ainda é maravilhoso, hein? R$ 19,99. Olha isso. R$ 19,99. Um mega presente. Uma begonha maravilhosa. Amei, tá? Lindeza. Pessoal, parei, hein? Olha a cor desse lírio. O precinho. Vocês vão ficar agora descida, verdade? R$ 7,99. R$ 7,99. Aqui o pote. De R$ 12,99 por R$ 7,99. Não fala nada de pote. São esses lírios maravilhosos. Amarelinhos. E tem um tom aqui belíssimo. Olha. Ah, mas tem mais vermelhinhos ainda, tá? Lindos. Aqui estão as maravilhosas. Olha, aqui eu achei. As maravilhosas calanchói, tá? As calandivas por R$ 7,99. R$ 7,99. Maravilhosa, hein? E aqui, pessoal, tem os amarilhos, tá? Fica saindo por R$ 19,99 os amarilhos. Eu digo sempre, às vezes eu me esqueço. Mas é o precinho de hoje, tá, pessoal? Terça-feira, tá? O precinho de hoje. Vamos lá para o dia de hoje. 25 de julho. Fim de mês, hein? 25 de julho. Tá aqui os precinhos de hoje da Cooper. E de todas as lojas que eu mostro a planta, pessoal. É o precinho de hoje, hein? R$ 14,99. Olha aqui as bonitonas. Olha o tamanho dessa por R$ 14,99. Quando ela sai essa tinta delas, elas voltam a ser verdinha novamente. Mas olha o tamanho, que belíssima. Eles estão usando muito pintar até as orquídeas também, né? Tem orquídeas também que eles estão pintando. Bastante cactos aqui. Vamos chegar lá nos cactos. Aqui eu não subo o valor. Peperômias. Também eu procurei o valor e não achei. Ah, mas tá aqui. R$ 12,99 as peperômias. R$ 12,99. Lindonas, hein? Mas tem calandivas por R$ 4,99 também. R$ 4,99 a unidade. Tá? Esse é um vaso menorzinho, né? Por R$ 4,99. Mas estão lindas, tá? Pensa assim numa planta maravilhosa. Conhecida também como a flor da... A planta da fortuna. Planta da fortuna, é. Por R$ 4,99. Ela é assim, traz muita... É alegria pra tua casa, tá? Pelo florimento dela. Ela é muito linda. Bom, aqui tá as pimentas. Aqui tá R$ 12,99. Pimentas por R$ 12,99. Isso mesmo, R$ 12,99. Essas maravilhosas aqui costumam R$ 12,99, tá? R$ 12,99 as florzinhas. Que lindeza. Por R$ 12,99. Uma pimentinha aqui linda também, hein? R$ 12,99. Mas olha isso. Samambaia americana, pessoal. Por R$ 16,99. Olha o tamanho do vargo. Samambaias por R$ 16,99. Lindonas. E rosas do deserto. Tem umas lindas por R$ 24,99. Essa aqui. Por R$ 24,99. Uns vasos grandes, olha. Com bastante galhos. Caralhos. Pensa nisso. Olha o caulex dessa aqui. Que lindona. Aqui na Copa é Vila Pires e Santo André por R$ 24,99. Antúrios. Por R$ 16,99. Olha lá. R$ 16,99 os antúrios. Uma plantinha de sombra maravilhosa. E as Amilcucas aqui. Cida. R$ 19,99. Recanto da Cida Momento Terapia. Tá? Não esquece, amiga. Jamais esquecer de deixar o joinha pra mim, viu? Eu sei porquê, mas a maioria não deixa o joinha. R$ 12,99. Olha essa que maravilhosa. Essa calanchói dobrada. Que linda. Olha esse tom. Pessoal, não custa vocês deixar o joinha pra mim. E vocês... Eu sei porquê, mas vocês sempre esquecem de deixar o joinha pra mim, hein? O R$ 12,99. Eu estou esperando muito que vocês vão deixar o joinha aí pra mim, tá? Violetas. Bastante violetas. Foi R$ 6,99 as violetas. Lindonas, hein? Um beijo no coração de cada uma de vocês. Espero que vocês tenham gostado muito do vídeo. Deixando o seu joinha, compartilhando o vídeo, assistindo a vida inteirinho e não pulando anúncio. E um beijo no coração. Tchau, 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 pessoal lindo, maravilhoso. Beijo.